Boa noite, galerinha. Eu vou mostrar a vocês como é que você faz um cinzeiro com uma latinha, tá? Fica na expectativa aí. Primeiro a gente pega a faca, a faca, dá um furinho aqui, bem de leve. Furei, né? Furei aqui, ó. Furei. Aqui você pega uma tesoura. Eu não aconselho criança a fazer isso, tá? Só os adultos. Aí corta aqui. Aí você sai parede, ó. Vai cortando, certo? Bem direitinho. A latinha. O alvo tá marcado, tá? Se ela sair um pouco coisadinha assim, aí você vai com a tesoura. Vem devagarinho. Até acertar, tá, pessoal? Eu acho que quando eu tô um pouco coisadinha, tem que acertar. Aí digamos, né? Tira esse negócio de dentro, tá? Esse likezinho, ó. Tira de dentro. Esse aqui também sai. Vem? Saiu, tá aqui. Tirei, né? Vou botar aqui do ladinho. Assim, pessoal. Vem? Deixar aqui. Essa aqui. Vocês cortam a perada. Tá? Deixar tudo por igual, tá? Ainda tá faltando a perada assim, ó. Tá faltando a perada assim, ó. Lindo. 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 Agora, deixa eu ver aqui. Certo. Pra dizer que tá encaixando direitinho. Encaixando. Aí aqui vocês fazem o quê, pessoal? Vocês vão cortar, tá? Pouquinho em pouquinho. Assim, ó. Até onde tá a linha da latinha, tá? Que é essa linha aqui, ó. Essa linha aqui, ó, pessoal. Tá vendo? Aí vocês vão cortar assim, ó. Certo? Vou cortar de um por um. Dessa mesma grossura aqui. Aí vai aqui de novo. Certo? Vai fazendo tirinha por tirinha. Tá? Deixa eu dar uma por um pouquinho. Ponto, pessoal. Depois dela cortadinha, aí vocês vão fazer isso, ó. Vamos abaixar tudinho, ó. Abaixar tudinho, ó. Tá vendo? Bota aqui em cima de uma cama, ou uma talba mesmo. Onde vocês acharem melhor. Tá? Assim, né? Aí vocês vão fazer o quê? Vão trançar. O que eu vou fazer agora. Trançar de um por um, pessoal. Ó. Tá vendo como tá ficando? Tá dando pra vocês verem aí. Deixa eu dar mais uma boa trançada aqui, tá? Pessoal, né? Agora vai. Vai trançando. Vai trançando. Vai trançando. Tá? Vai ficar assim, ó. Tá vendo? Vai trançando mais. Mais. Ó. Tá do jeito. Tá ficando. Tá vendo? Momentinho agora. Pronto, pessoal. Prontinho. Como vocês podem ver, ó. Tá? Aí vocês vão fazer o quê? Minha latinha, ó. Encaixa. Né? E aqui tá feito, sincerinho. Tem esse aqui que já tá preparado, né? Esse aqui deu pra cerveja. Foi. Foi minha, sei lá. Ó. Eu não bebo nem fumo. Não entendo muito de cerveja nem de bebida, não. Esse é o que eu fiz, né? E agora eu mostrei esse a vocês, que eu fiz agora. Acabei de fazer. Né, bonitinho? Aí você vai botar o cigarro aqui, ó. Acabou de fumar? Apesar que eu dou o conselho pra não fumar, né? Pra quem fuma, para de fumar, né? Aí você vai botar aqui dentro, ó. Cigarro. Chupa. Estampa. Joga fora. Estampa de novo. Encaixou, ó. Aí. Encaixou, tá vendo? Tá aqui, ó. Não diz aí o que vocês acharam. Ainda tem também, pessoal. Eu posso aproveitar isso aqui, entendeu? É porque agora eu tô sem a cola. Mas eu vou explicar pra vocês mais ou menos como é. Porque eu tô sem a cola aqui, tá? A gente faz assim, ó. Tá vendo? Vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Tá vendo? Aí raramente, desculpa. Eu colo aqui, ó. Tá vendo? Que nem o cinzeiro, né? Aí eu colo isso aqui, ó. Não sei se vai dar pra vocês verem. Realmente não dá pra ver. Tá vendo? Eu colo isso aqui, aqui. É onde bota o cigarro. Tá vendo? Deixa eu botar aqui nesse aqui. Fica melhor. Pronto. Aqui, ó. Ó. Tá vendo? Tá vendo, pessoal? Aqui, ó. Ó. Aí bota um de lado e outro de outro. No caso, eu boto três, né? Três negocinhos desses. Também dá latinha de cerveja que aproveita também. Que é pra botar o cigarro. Tá vendo? Cola. Entendeu? Tá dando pra vocês entenderem? A gente cola isso aqui no cinzeiro. E aqui é onde bota o cigarro. Tá? Eu não tô fazendo isso agora porque eu tô sem a cola aqui. Acabou. Eu fui muito cinzeiro essa semana pra dar os pessoal agora. Por ano novo. Natal aí. Fui um bocado pra dar de presente mesmo. Dar de graça. Aí eu fui um bocado e fiquei sem a cola. Mas eu fumei em boa ação, né? Apesar que fumar não é bom pra saúde, né? Mas tá aí. Bom. Tá feito. Como vocês viram. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Aí, ó. Ó. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima, tá? Fica na paz. Os exibis ficam dando vocês, tá? Beijo. Fui. Tchau.